Ouça, tem alguém aí? Abra essa porta, por favor, vamos? Não dá pra respirar. Se ele estiver me ouvindo, abre essa porta. Quem estiver me ouvindo, eu juro pela minha vida que não peguei o cavalo do mestre. Abra essa porta, eu vou sair daqui pra te pegar! O astro do comercial sempre tem um camarim próprio. Pra quê? Ele precisa de um lugar pra pensar no personagem sozinho. Você só falou uma frase. Darren, saca só. Ah, é. Meu pai me fez convidar ele. Eles nunca falaram, Darren. Tchau. Tchau.